Foram 160 mil adultos entrevistados em 115 países. A pergunta foi se eles tiveram 5 experiências negativas específicas no dia anterior. O resultado, 4 em cada 10 adultos disseram ter experimentado preocupação ou estresse, o que representa 40%. Pouco menos de 3 em cada 10 experimentaram dor física, 29%. Cerca de 1 em cada 4 experimentou tristeza, 27%, ou raiva, 24%. O ano de pandemia foi o mais estressante dos últimos 15 anos. De 2019 para 2020, o aumento foi de 5% quando o assunto é estresse. Segundo o relatório, quase 190 milhões de pessoas a mais se sentiram estressadas em 2020. Quando o assunto é pandemia, metade das pessoas disseram que ganharam menos por causa da covid-19, 32% disseram que perderam o emprego e 80% das pessoas disseram que a covid-19 as afetou de alguma forma. Nessa época de pandemia, quem falar que não estressou, quem falar que não preocupou, quem falar que foi fácil, né? Eu creio assim que essa pessoa, ele está vivendo em um outro sistema. Porque na verdade, traz estresse, traz preocupação. Uai, eu estou normal. Não tenho estresse nenhum, né? Porque eu já não saía mesmo. A minha preocupação hoje, maior, é com as autoridades, com o nosso país, o governo e tudo. Então a gente preocupa muito com esse mundo, sim. A situação que a gente tem vivenciado, né, desde 2020, referente à pandemia, ela realmente deixou todo mundo em um estado de alerta. Não só pela questão do contágio, né, do ponto de vista biológico, mas também social, econômico e político. A junção dos fatores internos e externos formaram gatilhos de estresse, desde um problema no relacionamento, até as crises sofridas na área da saúde e da economia em todo o país. Em Patos de Minas, o cenário não é muito diferente. Tanto consultório de psicologia como de psiquiatria, a gente teve um boom desde 2020, porque aquelas pessoas que tinham, já tinham adoecimentos mentais, elas agravaram, e aquelas que não tinham, a situação acabou desencadeando. Então, o indivíduo, ele chega às vezes triste, com uma sensação de cansaço extremo, com, eu diria que fadiga mesmo, se sentindo desmotivado, com dificuldade de memória, de atenção, Então, são vários os fatores. Lidar com tudo o que acontece, seja no ambiente social em que estamos inseridos, seja em situações que fogem ao nosso controle, é preciso o equilíbrio, necessário entender que nem tudo compete a nós ser resolvido. É muito importante a gente entender que a gente não tem realmente o controle, e que, no máximo, nós vamos poder controlar algumas coisas em nós. Uma delas é a prática de atividade física. Então, estamos em uma pandemia, Lorena. Ok, faço uma caminhada, que ela libera hormônios, hormônios muito bons. Tentar balancear uma alimentação mais saudável e buscar um profissional, um profissional da área da saúde, um psicólogo, ou um médico psiquiatra, para tentar te ajudar.